Depois de anunciar que ficará na Globo até dezembro, Leifert já começa a dar os primeiros passos no futuro de sua carreira depois de anunciar sua saída da Globo. Tiago Leifert, que não é tão presente em suas redes sucais, decidiu criar um perfil no TikTok. O jornalista postou o primeiro vídeo no aplicativo nessa quarta-feira 15. O ex-apresentador do BBB deu o nome de MC Leifert para o seu perfil e avisou que pretende usá-lo como um canal de comunicação direto, para falar de videogames e dar dicas. Apesar do usuário com ar despojado e brincalhão, Tiago Leifert descartou vídeos de dancinhas. Na primeira publicação na rede social que está como patrocinador oficial de A Fazenda, da emissora concorrente, o jornalista aparece sentado em sua cadeira gamer e inaugura o perfil dizendo, Tiago Leifert. Oi, toque toque. Cheguei. E vou usar essa arroba aqui para falar de videogame, das coisas que eu gosto, principalmente de videogame, cultura gamer, pequenas dicas, vou falar de videogame. Vou-me divertir aqui. Com o bom humor de sempre, Tiago Leifert continua, e arroba é MC Leifinho. Mas por que MC Leifinho? Não tenho a menor ideia, eu não lembro quando eu fiz, não lembro quando aconteceu, mas o pessoal do TikTok falou, cara, é engraçado, deixa aí. Então vai ficar, MC Leifinho, moleque rimador, moleque dançarino. Não, aliás, importante desmentir essa última parte. Não esperem o moleque dançarino. Eu não vou fazer dancinhas, prometo, para sua segurança. O futuro de Tiago Leifert. A saída de Tiago Leifert da Globo foi muito comentada. Segundo informações do próprio apresentador, ele sairá da emissora ao final de 2021. Por isso, sua última participação na líder de audiência é no comando da décima temporada do The Voice Brasil, que vai até o dia 23 de dezembro. Depois de especulações sobre o futuro do jornalista em outras emissoras, Tiago Leifert decidiu recorrer à sua conta no Instagram para afirmar que as histórias a respeito de seu futuro na televisão não passam de invenções. E aí E aí